Bem-vindos ao assunto vinho. Oi, tudo bom? O que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje a gente vai falar um assunto bem legal. Como você montar uma adega em casa? Que vinhos devo ter em casa? Que vinhos ter em casa? Se ele dentro de uma adega, se ele dentro de um estoque fora da adega, não faz diferença. Quer dizer, quero criar um estoque de vinhos em casa. Que vinhos devo ter? Então vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá. Bom, primeiro, que quantidade tem que ter assim? É, você tem que definir no mínimo uma quantidade que você acha adequada aí para o teu padrão de consumo. Então, vinhos que você vai tomar no seu dia a dia, se você bebe vinho uma, duas ou três vezes por semana. E pensando também em vinhos para receber os amigos. Então, fim de semana, vai fazer um almoço bacana, um jantar legal, vai receber mais gente. Então você tem que estar preparado aí para ver um vinho. Tem que ter um estoque em casa, vou receber amigos hoje e eu tenho sempre vinho para atender essa demanda que vai ser criada na minha casa. Bom, para isso, a gente precisa ter vinhos diferentes, porque são ocasiões diferentes. Exatamente. Principalmente pensando na comida. E vinhos que harmonizem com diversos tipos de comida, certo? Bom, a gente vai dar dicas aqui de vinhos de vários preços. E, evidente, você pode selecionar. Não, quero uma adega um pouco, só esses melhores, só esses piores, ou quase completa. Eu, para mim, é completa. Tem desde coisa mais simples até coisa mais sofisticada. Isso. Aí é o bolso de cada um que vai definir o momento, o estilo. Mas é importante uma coisa que a gente sempre ressalta, o Júnior sempre fala isso, é o vinho e o estilo que você gosta mais. Então, eventualmente, alguns estilos que a gente vai colocar aqui, você ainda não está acostumado, ou experimentou e não gostou muito. Então, não necessariamente vai montar a adega com todos os estilos que a gente está sugerindo aqui. Bom, a gente vai apresentar os vinhos aqui com preços. Os preços, como a gente sempre faz, a gente pega eles no Google. Quer dizer, coloca o vinho lá no Google e veja o preço mais barato que vem naquela primeira página ali. É o preço que a gente coloca aqui. Não tem segredo. Os preços vão de R$25 até R$350. Na média, eles custam R$132. Se você comprar uma garrafinha de cada um, gastou aqui em média R$132. Mas, como eu falei, pode fazer. Só que ser mais barato ou mais caro. Depende de como você quer fazer. Bom, então a gente vai indicar aqui 24 vinhos, que, como o Luiz falou, você deve incrementar isso com o seu gosto pessoal. Um vinho que você gosta... Um vinho, um tipo de vinho que você gosta mais, tenha mais desse. Um que você não gosta, então não tem, é óbvio. Isso é uma sugestão. E outra coisa, todos esses vinhos que a gente vai falar aqui, eles vão estar na descrição do vídeo. Então, lá no YouTube, abaixo do vídeo, tem um link lá, tem um espaço lá para a descrição. Entra lá que tem a lista de todos os vinhos. Então, não precisa se preocupar quando a gente está mostrando aqui em lembrar ou anotar algum, porque tem tudo na descrição. Bom, então, para fazer isso, o primeiro passo é que a gente vai dividir esses vinhos por estilos. Isso, a gente seguiu um critério aí, né? E os estilos se baseiam basicamente em duas coisas, que é corpo e estrutura, certo? Perfeito. Então, o que é corpo? Corpo, você imagina uma sensação de peso na boca. Imagina a diferença entre o que acontece na boca quando você toma água e o que acontece quando você toma leite. Essa diferença, por exemplo, o leite traz uma sensação de corpo. Então, basicamente, os vinhos que têm corpo, os vinhos mais encorpados, a gente vai tomá-los principalmente com pratos mais pesados. E a outra coisa é o corpo e a outra coisa é a estrutura. São os dois itens que vão definir os estilos de vinho. O que é a estrutura? Estrutura, se você estiver falando de um vinho branco, é a acidez. O vinho tem um vinho branco com bastante acidez, é um vinho branco estruturado. É um vinho tinto. O vinho tinto tem duas componentes, a acidez e o tanino. Então, um vinho tinto estruturado, ele tem uma combinação de acidez e de tanino que se destaca. Então, a estrutura e o corpo são importantes porque todas as harmonizações dependem disso. Alguma coisa é mais com um vinho mais encorpado, outro com um vinho mais estruturado, mais acidez, mais tanino. Para conhecer isso melhor, assista o nosso vídeo sobre a harmonização. Lá a gente vai explicar bem tudo isso. Isso, lá a gente dá detalhes. Bom, então, baseado em corpo e estrutura, a gente dividiu os vinhos em categorias. Então, primeira categoria. A gente fez categorias básicas. Então, nas categorias básicas, a gente colocou espumantes secos, brancos estruturados, os brancos encorpados, lembra aí do que o Júlio falou, estrutura e cor. Tintos leves, tintos estruturados e tintos encorpados. É óbvio que todo vinho tem pouco de cor, tem pouco de estrutura e é uma combinação disso. Mas tem vinhos que se destacam por uma coisa ou outra. Então, assim que a gente está definindo as categorias. Para ajudar a dividir a coisa. A gente pegou também categorias especiais, certo? O que são as categorias especiais? São aquelas que a gente não bebe tanto, mas que é interessante ter. Por exemplo... Vinhos de sobremesa, né? Vinhos de sobremesa é um exemplo. Porto, Herês. Isso, exato. Um rosê, um espumante doce. Um vinho laranja, né? A gente até tem um videozinho sobre vinho laranja. Cada um tem a sua situação e a sua harmonização. Aqui a gente não vai se deter tanto nas harmonizações, porque a gente tem um outro vídeo sobre isso. Então, aqui a gente vai se deter em indicar vinhos de acordo com essas categorias, porque você tem uma adega completa, um estoque de vinhos completo que se dê bem em qualquer situação. Exatamente. Vamos lá, Tchê. Outra coisa, a gente está sugerindo aqui, para cada uma dessas categorias básicas, que são seis, as básicas são aquelas que têm mais saída. Isso. Aqui a gente vai montar como se fosse se fosse uma adega com três vinhos em cada uma dessas categorias. Então, a gente vai sugerir três vinhos para cada categoria. Três fumantes secos, três bancos estruturados e assim vai. Nessas especiais que se costuma beber menos, ou às vezes até, por exemplo, um porto abre e ele não vai acabar no mesmo dia. Então, a gente está sugerindo aqui um vinho para cada uma dessas categorias especiais. Então, isso aqui dá um total de 24 vinhos. Que, como a gente falou, depois você vai aumentar, diminuir isso conforme o seu gosto e sua preferência. A gente vai voltar um pouquinho nisso depois, lá no final, de novo. Perfeito. Vamos lá, começar a beber. Então, primeira categoria, espumante. O que a gente está indicando aqui? Bom, aqui a gente tem vários, inclusive, que saíram das nossas recomendações de vinhos até R$100, que a gente tem um vídeo sobre isso, que eu acho que é legal. A gente tem um vídeo de vinhos brancos, vinhos brancos, de uva branca, até R$100. Então, esses que são aqui, que a gente vai falar aqui, que estão abaixo de R$100, todos estão lá naquele vídeo também. Exatamente. Então, a gente começa aí a lista com o nosso queridinho do dia a dia, que é o Saltom Ceres Brut, que é um vinho que, na média, você compra aí por R$25 na internet. Excelente acidez, ótimo para o dia a dia, piscina, petisco. É um vinho simples, mas é um vinho que vale muito o preço. R$25 e é um vinho que a gente bebe aqui sem entorcer o nariz. É legal sim, é no dia a dia que a gente usa. Exatamente. Segundo, Ponto Nero. Ponto Nero SO2 Free. A gente encontrou ele por R$60. Esse é um espumante já mais encorpado. Aquele Ceres, ele tem uma acidez marcante, que é muito boa. Esse aqui já tem bem mais cor. Então, já é um espumante bem diferente. São gostos diferentes, mas os dois são sensacionais pelo preço. Exato. Próximo espumante que a gente está indicando é o RH Barricato Nature, que a gente encontrou e comprou na própria vinícola por R$80. Esse é um espumante... Eu não comprei na vinícola, mas tudo bem. Mas eu comprei por R$80. É um espumante espetacular, pega o preço. É um vinho que passa 24 meses em barrica de carvalho. É um vinho que traz corpo, aroma e uma acidez também bastante importante aí, que é relevante. Sabe aquele aroma de champanhe? De quadrarias. Rivaliza com o champanhe, esse vinho, esse tomado da Sergas. E fica muito em madeira. Existem grandes champanhes muito prestigiados que ficam há muito tempo em madeira. E, aliás, por falar em espumante em madeira, a gente tem mais um espumante aqui que passa na madeira, que é esse Pammarino Churchill. Isso, que esse é outro favorito nosso. Isso a gente encontrou por R$150. Também é um vinho que a gente gosta muito. E vai perceber lá a diferença que é um espumante que passa na madeira para um espumante que não passa na madeira. Quer dizer, vai muito bacana esses dois vinhos aí. E a gente estava falando de champanhe. A gente colocou aqui uma champanhe que a gente gosta bastante também dentro do universo de champanhes aqui no Brasil, que aí é uma outra faixa de preço. Essa tem um... Sempre a gente encontra com um preço muito bom e pega o preço e é uma qualidade espetacular. Que é Montaldon Brote. Se quer beber um champanhe, vai por esse aqui. Vai por esse aqui que não tem erro. Porque ele tem um preço excelente para a qualidade que ele tem. E é um ótimo champanhe. Uma tipicidade espetacular. Vamos para a segunda categoria? Brancos estruturados. Brancos estruturados. Então, lembra, são aqueles brancos que têm acidez. Acidez é o que se destaca nesse vinho. Então, várias uvas passam por isso. Então, vamos lá. Qual a nossa primeira dica aqui? Bom, a nossa primeira dica é de um brazuca brasileiro. Miolo, single vineyard. O Riesling Jonesberg, que a gente encontrou por R$60,00. Esse Riesling Jonesberg, quando compra um vinho alemão e está escrito lá Riesling, é esse Riesling. É essa uva. Porque aqui no Brasil tem muito o Riesling itálico. Que aí é uma outra uva. Isso é um espumante, né? É muito usado em espumantes aqui no Brasil. Então, por isso que a Miolo está colocando esse nome aí para diferenciar do Riesling itálico. Mas esse é o Riesling lá do vinho alemão. Isso, é para destacar que é a uva alemã mesmo. É muito bom esse vinho. Realmente para acompanhar frutos do mar, peixe, preços crues. É espetacular. Ótima acidez. Muita fruta cítrica. Segundo. Vamos para o Sauvignon Blanc, da Casa Geraldo. O Alma. R$70,00. Também aqui é excelente. Esses dois vinhos estão na nossa lista de vinhos até R$100,00. Isso. Esse Casa Geraldo é muito bom. Muita tipicidade de Sauvignon Blanc. Vai sentir aquele herbáceo. Vai sentir aquela fruta. Não dá para errar. Cheirou, já viu o que é Sauvignon Blanc. É muito bom. É um vinho feito colheita de inverno. Se quiser entender o que é esse tal de colheita de inverno, a gente tem um vídeo só sobre vinhos brasileiros que a gente explica isso lá. Vamos agora para o Chile, Tchê. E o outro Sauvignon Blanc, da Casa Rita, da Santa Rita, medalha real. O Gran Reserva deles, que está na faixa de R$100,00, que a gente encontrou. A gente encontra no Google por R$100,00. O Santa Rita é um excelente produtor chileno. E a linha Gran Reserva deles é realmente de nível muito bom. Esse vinho, a ouve lá do Vale de Leida, que é um vale que está fazendo muita sensação entre os vinhos brancos lá no Chile. É muito bom mesmo. Primeiro quatro, vamos para a terrinha. Vamos para a terrinha. Portugal, Ameal Loureiro, tem 94 pontos do Parker. Na safra 2015. O Parker adora esse produtor. Coloca esse vinho aí como um dos melhores vinhos dentro do tipo do vinho verde, lá de Portugal. Esse é o queridinho do Parker, de vinho verde. É, vinho verde é conhecido muitas vezes por ser mais simples, mas não, a gente encontra vinhos verdes muito estruturados, muito complexos lá na região e esse é um deles. A gente achou ele por R$110,00, né? Deus, pela qualidade também é outro muito bom. Número cinco, agora um alemão. Agora um Riesling alemão. Riesling Elgin Miller Carisma. A gente achou por R$120,00. Esse vinho, a gente fez um... Tem um vídeo nosso sobre a harmonização com comida japonesa. A gente foi no restaurante Kong, levou vários vinhos diferentes e comeu vários pratos e harmonizou. E a gente concluiu que o que melhor harmonizou com toda aquela gama de pratos lá do restaurante japonês foi esse vinho aqui. E vinho sensacional. Todo mundo se apaixonou pelo vinho, lá. Bom, por último, o favorito aqui do Júlio e também do Descochados, que é o Tabali Italinai Sauvignon Blanc. Esse vinho é realmente um espetáculo. E por esse preço, difícil achar a Sauvignon Blanc desse nível por esse preço. A gente montou ele por R$190,00, né? Ele tem R$97,00 das Cochadas, e em 2016 foi o melhor branco do Chile. Exatamente. Não, desculpa. A Safra 2016 tem R$97,00 e foi o melhor branco do Chile no Descochados 2018. Então, olha, vinho aço, feito lá no norte do Chile, perto do deserto de Atacama. Aliás, o Talinai, qualquer coisa Talinai que vocês encontrarem, é vinho aço, tá bom? Bom, Brancos do Trás, a gente deu seis dicas, né? E vocês, como a gente sugeriu para cada um, escolham três aqui para colocar lá na sua velha. Se você for seguir a dedo aqui, o que a gente está explicando. Agora vamos para Branco Encorpado. Branco Encorpado. Bom, primeiro, começamos com o Chardonnay Nacional, da Miolo, com o Vé Giuseppe. É um chardonnay que a gente gosta muito. Um dos melhores chardonnays brasileiros, com certeza, né? Um dos nossos queridinhos aqui, né? A gente encontra ele por R$80,00, e vale muito a pena. O segundo. O segundo vamos para o... Argentina? Para a Argentina, isso. Alto Lados Armigas. Essa é uma vinícola que eu já tomei muito tinto. Esse branco, especialmente, eu não tomei, o Julio tomou. E é um blend de Semillon, Pedro Jiménez e Chenambla. A gente conta por R$120,00. Essa vinícola é muito boa. Vocês vão sentir que tem corpo, vai sentir aquele peso na língua que o Luiz estava explicando antes. É. E esse corte aí beneficia muito essa... Você conseguir um vinho bem encorpado, nesse caso. E agora, no terceiro vinho, a gente já passa, eu acho, por um patamar acima. E os vinhos que vêm agora são já de um patamar alto aqui, de qualidade, né? Esse que a gente achou por R$180,00. Esse escorrela, pequenas produções, chardonnay. Outro argentino. É a linha top do escorrela. É a linha top do escorrela. É a linha top do escorrela. Pequenas produções. Esse chardonnay, ele enche a boca. Ele tem muito aroma, muito frutado. É aquele chardonnay típico que tu sente ele, mas ele tem uma acidez que não te deixa em maus lençóis com aquele corpo todo. Corpo e acidez, né? Fantástico. Bom, e agora a gente vai para o Chile, naquela vinícola que... Voltamos a cavali e voltamos a linha Tadina. e tentamos isso, né? Só que agora é um chardonnay, né? Chardonnay que na safra de 2020 ganhou... Teve 98 descorchados e na safra de 2021 foi o melhor branco do Chile, né? Então, em 2018... O chardonnay foi o melhor branco do Chile em 2018, no descorchado de 2018. No descorchado de 2021 foi esse chardonnay, tá? Os dois da linha top do nada. Vocês estão sentindo que essa linha aqui não é moleza, não. É, não dá para ficar fora da linha. Pelo menos um deles que vocês têm que provar. A gente achou ele por R$230,00. E a gente achou um vinho ainda acima desse, por incrível que pareça, né? A gente achou um Altar Uco Idade Média Blanco, que é argentino também. 98 pontos descorchados também. Foi o melhor branco da Argentina no descorchado de 2020. Então, tá lá. Esse aqui tá na linha do Tadina e lá não perde nada. É um vinho sensacional. É só de limpo. Muita acidez no vinho longo, muito complexo. Parte desse vinho, ele é feito com aquela fermentação lá que nem se faz no Jerez, que cria uma flor no vinho. Então, traz muita complexidade. É, traz um vinho sensacional. Dos irmãos Michelini, né? De um deles lá. Então, esses caras são muito barcos. O pessoal só faz coisa boa. Na Argentina, desculpa. Próxima categoria, tintos leves. Agora vamos para os tintos, né? E a gente começa aí com os leves. Trouxemos aqui três vinhos para vocês. Primeiro é um vinho chileno, né? Com uma uva que tá tendo um crescimento nos últimos anos bem importante lá no Chile. Estão redescobrindo a uva, que é a uva país. E o vinho é o Las Veletas, que nós achamos aí na faixa de R$80,00. É um vinho que tem 92 pontos do descorchado. Essa uva país, ela historicamente no Chile lá era para fazer vinho barato. Isso. Bem barato mesmo, muito simples, né? Sem qualidade, mas nos últimos anos muitas vinícolas no Chile estão investindo na uva país e fazendo vinhos muito bons. Então vocês têm que, não pode ficar de fora disso, tem que provar um vinho desse. Então isso aqui é uma ótima alternativa para isso. É, e dentro da categoria leve é um vinho muito bacana, que ele realmente é leve, mas ele tem aroma, tem um equilíbrio muito bom, é muito interessante esse vinho. Agora vamos para a França, né? Vamos lá. Qual é a nossa dica de francesa? Bom, leve um gamé, né? O gamé, a uva gamé é muito conhecida por ser a uva do famoso Biu Jolet Nouveau. Biu Jolet Nouveau, exatamente. O nome me fugiu totalmente. Mas só que ela, o Biu Jolet Nouveau é um vinho muito, realmente leve, um vinho que você tem que tomar muito jovem. Ele tem uma duração aí, muitas vezes, até no máximo um ano. mas o Agamé, dentro da região ali, faz vinhos também bastante interessantes. O Biu Jolet Nouveau é o mais simples possível que pode obter da uva gamé. Como ela tem um lançamento mundial e tudo, ela nem é tão barata. Então, devia ser. Devia ser. Então, não vai ver a gente recomendando aqui um Biu Jolet Nouveau. Pode provar lá para ver qual é. Ele tem mais fama do que... Esse aqui não, esse aqui é um Biu Jolet que está a cinco níveis acima do Biu Jolet Nouveau. Esse aqui é um grande cruz de Biu Jolet. Exatamente. É o Morgon Domaine de Labèche. Esse aqui é um vinhaço. Praga Mena. E agora, vamos falar de novo do Talinai. Talinai, Talinai de novo? Mais um Talinai da linha Talinai, agora um Pinot Noir. Tem 98 pontos descoxados. E olha só. E para variar? Melhor vinho tinto do Chile nessa sábado de 2020 foi a sábado de 2018. A gente encontrou ele por 240 reais. Os caras faturam o melhor vinho do país no branco, no tinto. É difícil competir com eles. É isso aí. Essas três uvas, de fato, eles são em superáreas. Aquela região lá que eles estão, embora seja mais para o norte do Chile, é muito fresco porque está perto do Pacífico. Tem todo aquele efeito dos Andes nos vinhentos. Estão perto da deserta da Tacama, então é muito seco. Então é uma maravilha fazer vinho. Vamos lá. Tintos estruturados. Tintos estruturados. Bom, aqui a gente tem um brasileiro, que é o... Começamos com um brasileiro que é o Viajo Grandó, Cabernet Sauvignon, na faixa de 90 reais, né, Tia? Esse é de Santa Catarina? Esse é de Santa Catarina. O Cabernet Sauvignon poderia até estar lá nos encorpados, mas não o Cabernet Sauvignon de Santa Catarina. Exato, diferente. Foi aqui para os estruturados, né? Tem muito tanino, muita acidez, não é tão encorpado. O álcool dele, se eu não me engano, é 12,5% de álcool, né? Então, assim, é um vinho que se encaixa muito bem aqui nessa categoria e um vinho que a gente gosta bastante. E... Bem gastronômico, né, Tia? Aí depois, vamos para a Terrinha de novo? Terrinha de novo, Portugal, com Quinta da Chocapalha, Family State, VR Lisboa. A denominação é de Lisboa, na faixa de 90 reais, aí na baixa de 100. É um vinho, a enóloga desse vinho é a Sandra Tavares. Ela foi considerada a melhor enóloga de Portugal em, não sei se foi em 2020 ou 2021. É, assim, é um show, né? Ela produz... Pelo preço. Ela tem uma gama grande de vinhos, ela produz vinhos de altíssima gama e produz esse aqui que tem uma estrutura, tem uma personalidade. Assim, a gente encontrou ela numa feira de vinhos portugueses aqui e ela mesma falando vinho. A gente se apaixona. É muito bacana. O vinho tem muita personalidade. E, de novo, é um vinho bem gastronômico, né? Muito bacana para acompanhar, a comida. E agora o terceiro vinho... Esse é outro que a gente adora, né? Ele já apareceu em degustação a cegas para a gente mais de uma vez e mais de uma vez ele mandou muito bem surpreendido. O favorito da noite. Inacreditável que ele custe 90 reais que é esse Salbide Rioja. É um Rioja, é, da Salbide. A gente já... É incrível como ele tem surpreendido todas as vezes que a gente fala. E aí depois temos ainda dois vinhos dos meus produtores favoritos da Argentina. Os irmãos Michelini da Argentina. O primeiro, Michelini Mufato, GY, Malbec e Cabernet Franc. Tem 95% descochados. É de 2020, essa nota. E a gente encontra ele por 150 reais. É bem bacana esse corte aí de Malbec e Cabernet, né? Traz todo esse lance da estrutura aí, né? Tanino e Asilês. E a gente tem também deles o Seminari. O Seminari Malbec tem 99 pontos descochados. Ele foi o melhor tinto da Argentina na sábado de 2016 pelo descochados, né? E a gente encontra ele por 300 reais. Então já foi um pouco mais de preço, mas é um vinho... E é assim, ó... É um vinho muito estruturado. É Malbec... Não pense naquele Malbec com aquele corpo lá de 5 quilos que cai em cima de você, não. Esse aqui é a estrutura que chama muita atenção, né? Lógico que ele tem corpo, né? Mas é a estrutura que chama atenção. Exatamente. Um vinho realmente a se provar e se investir. E agora vamos para os tintos encorpados. Tintos encorpados. Favoritos de muitos, né? É verdade. E a gente começa pelo Brasil, né? pela Miolo. O Single Vineyard Toriga Nacional que tem 93 pontos do descochados e na safra de 2018 foi pelo guia o melhor vinho do Brasil, o melhor tinto do Brasil, né? É, na safra de 2018 que ele ganhou 93 pontos e foi lá o melhor tinto do Brasil. Isso. E custa 60 reais, né? Então a gente encontra no Google por 60 reais. Uma uva portuguesa que está fazendo sucesso aqui nas mãos da Miolo. Então, se você gosta de corpo, não vai ter mais corpo por 60 reais. E Toriga Nacional é uma uva tradicionalmente bastante encorpada, né? Vamos para outro favorito nosso, né? Que é o Pisato Nervi Taná. Que é outro dos nossos queridinhos. Exatamente. A gente gosta muito. Falando em corpo, né? Taná com todo aquele corpo tradicional, mas ao mesmo tempo com aroma magnífico. Exato. Tem uma complexidade. A complexidade aromática dele é realmente... Você fica assim apaixonado. Fica cheirando a taça toda hora. Muito gostoso esse vinho. E o número 3 agora, se você assistir o nosso vídeo sobre Chile, você vai ver lá que a gente fala muito dessa vinícola. Uma vinícola que a gente coloca como uma das melhores do Chile. É uma vinícola casualmente nova lá. Mas é sensacional. Que é a Fombo Cibental. A gente está trazendo aqui o Carmenero para vocês que a gente achou por 110 reais. Que é da linha básica deles, né? Mas a linha básica deles não é básica. A básica deles já é top. Então não cai nessa aqui que isso aqui é... É o vinho de entrada, mas... E é um Carmenero com muita tipicidade. Então é muito bacana. Porque tu vai... Cheira aquele vinho, coloca na rua e não. Isso aqui é Carmenero, né? É sensacional. É isso. Bom, e como a gente está falando de tinto em corpado, tem que ter um Cabernet Sauvignon aqui, né? Então a gente está aqui com o chileno, que é o Pérez Cruz Pircas Cabernet Sauvignon, aqui na safra de 2018, com 95 lindos coxados. 95, pô. Uma anotônia e é um vinho realmente... A gente achou por 190 reais. Então ele vale muito o preço, né? Inclusive a gente comparou ele em outro vídeo nosso com vários tops chilenos e na relação qualidade e preço ele foi muito bem. Foi muito bem, é. Assim como o próximo que a gente vai falar também nessa relação qualidade e preço comparado com os tops chilenos ele foi muito bem, né? Que é o Morandê Vigno ou vinho da uva Carinhã, né? Essa linha vinho lá dos Chilas estão fazendo Carinhãs de vinhas velhas, né? É, sempre que encontrar um vinho escrito esse Vigno no rótulo, quer dizer que ele é Carinhã de vinhas velhas e isso aqui é um puta selo de qualidade. Esses vinhos são sensacionais. Não é à toa você pegar nosso vídeo lá de Chile e vocês vão ver que o Robert Parker coloca três Vignos entre os dez melhores vinhos do Chile. O James Sackling também tem Vigno lá. O Descoxados tem. Então se tiver esse selo Vigno já sabe que é vinhaço e é feito de Carinhã. É, alguns produtores estão investindo nesse... Já chegou por 300 reais, né? Tem 94 pontos do Descoxados, 95 do Parque. Só foi 2019, tá? 95 do Parque no ano de 2018. Vinhão. Categorias especiais. Agora vamos para umas coisas diferentes, né? Vamos começar com o Vino Porto, Tietchan. Porto. Porto a gente está recomendando aqui um produtor dos mais tradicionais e conhecidos que é o Taylor's. Então a gente está aqui com uma recomendação de um Townie, um Fine Townie que a gente achou por menos do que 100 reais. Isso é um belíssimo preço. A gente achou por 80, talvez quando viu que achou por 80, tem que comprar caixa disso, não dá para comprar porco. É para comprar de caixas, achar 80 reais um Porto da Taylor's para comprar de caixa. É espetacular. Bom, nessa categoria, como a gente disse no início, o Júlio falou, né? São vinhos para algumas ocasiões que a gente sempre acha que vale a pena ter, né? É, a gente está sugerindo um vinho por categoria para dar uma referência. E o próximo? Rerez, acho que talvez é o que... é um... Rerez super popular, que é o Tio Pepe, Rerez fino, a gente achou por 140, ele é super popular, porque o mundo todo ele é muito conhecido, mas ele tem qualidade muito boa. Não penso que a qualidade é ruim, não. E é um vinho que é muito legal para tomar como aperitivo geladinho, acompanha muito bem um Ramon, né? Então, como quer aperitivar um Ramon, se tiver um Rerez, vai surpreender. É com tudo que é petista, também com amendoins, nozes. É muito bacana com petista. É aperitivo, é um vinho tipicamente de aperitivo. Rosé. Aqui tem um rosé que eu gosto bastante, que o preço é excelente, que é o rosé, é o miolo seleção, o rosé. A gente encontra ele por 30 reais. Eu, particularmente, gosto desse vinho, acho assim, é assim como a gente falou lá que o Saltom, aquele que a gente falou no início, vale muito pelo preço. Esse aqui, para mim, também vale muito pelo preço. Esse miolo também, por esse preço, é um belo exemplar de rosé. E de vinho maranjo, o que a gente trouxe? É um famoso, que a gente já falou dele em outro vídeo nosso, a gente, inclusive, usou ele também na degustação de armazão com a comida japonesa. Embora ele não tenha casa com essa comida, mas o vinho é muito bom. Muito diferente, muita estrutura aromática, muito espetacular, muito corpo, tem tudo muito esse vinho, é um vinho que impressiona. Uma bomba do nariz. Opa, o que é isso? Bota na boca, nossa. É muito diferente. Que é o Leone de Venezia, Orovecchio, na faixa de 120, não é, tia? Espumante doce. É, espumante doce. A gente pensa assim, uma sobremesa que não seja doce demais, uma fruta, ou até uma entradinha assim, que é o negócio, tá lá na piscina, uma coisinha docinha assim, espumante, o Moscatel brasileiro é bom, é bom para o preço que ele tem. Tipo, eu gosto de falar aqui, é um haste melhorado. Isso, melhor que o italiano. E a gente trouxe aqui o Garibal de Moscatel por 30 reais. Belo preço, né? Vinho de sobremesa, né? A gente tá, então a gente já, um vinho já para encarar, sobremesa mais, sobremesa mesmo, pode trazer aquelas portuguesas lá que dá para encarar. Isso, exato. Então a gente gosta muito aqui de um chileno do Luiz Felipe Edwards, né? Late Harbors, a gente achou ele por 80 reais a meia garrafa. É muito comum você comprar ou achar vinhos de sobremesa no tamanho de meia garrafa. Como você não toma... Bebe pouco, né? Bebe pouco, uma dose menor, normal vender em meia garrafa. Bom, gente, a gente passou aqui por todas as categorias e colocou vários vinhos nelas, né? Se você não tolera uma categoria dessas, eu não gosto de porto. Óbvio, não tenha porto em casa. Ah, eu não gosto de, sei lá, qualquer coisa. Gasta o dinheiro e outro que você gosta. Tira essa categoria. E tem alguma categoria que você gosta muito, o que faz? Ah, essa aqui deixa ela mais gorda, ela tem mais vinhos dessa categoria. Bom, e outra coisa, a gente deu vários vinhos aqui, mas aqueles vinhos que você conhece, que você gosta, óbvio que tem que ter na sua adega. Só você, o que seria legal é você descobrir assim, pô, esse vinho que eu tenho e eu gosto, que categoria daquela você desenguada? Então eu vou botar lá para eu me planejar, então esse aqui eu já tenho, já coloco lá naquela categoria, já, eu já tenho tantos situações aqui em casa. E outra coisa, a gente quer que vocês deixem um comentário aqui para a gente de qual é esse vinho que você gosta, que você curte e que categoria que ele está. Dessa que a gente falou, dê uma olhadinha ali e me diga que eu gosto desse vinho e está na categoria tal aí. É, super importante. Passa isso para a gente que a gente vai trabalhar e vai responder a você e vai trabalhar em cima. Descobrir os vinhos da sua adega. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, divulgue para os seus amigos e isso vai nos ajudar muito a gerar mais conteúdos como esse. Legal, gente? Até mais. Até mais. Tchau, vamos às compras.